Felipe Castanhar é um dos youtubers aí mais nostálgicos aí que faz vídeos sobre nostalgia, né? Ele tem 33 anos, né? Eu acho que ele tem cara de 33 anos. Ele tem barba, mas ele tem, acho que cara de 33 anos. Ele, né, é um youtuber que também é apresentador, tem um programa de televisão, né? Eu acho que sim, né? Não sei, né? Porque fui dar uma olhada no Google pra descobrir um pouco sobre ele e vi que ele é youtuber, mas ele é apresentador de televisão. Não sei qual é o programa dele. Ele já foi no Podpamar, mas o Cauê Moura, ele fala de coisas tipo de nostalgias, tipo, nostálgicas, tipo, sei lá. Sei lá, sobre o Egito, sobre Titanic, sobre várias coisas tipo nostálgicas, pô. O Felipe Castanhar é um dos youtubers, tipo, que sabe mais de tecnologia. Tipo assim, tipo, de nostalgia, né? Quer dizer, ele é um dos youtubers que sabe mais sobre nostalgia. Impressionante. Ele é muito top, ele é incrível, ele é brabo, ele é excelente, mano. Eu não tenho o que falar. Ele já participou do quadro, no castigo do Júlio Cossiello, que é coisas nostálgicas. Muito massa também, cara. Incrível. Top demais. Mas o que ele tem a dizer sobre o Felipe Castanhar é isso. O que ele tem a dizer sobre ele é um cara muito top, incrível e só. Mas é isso. O que ele tem a dizer sobre o Felipe Castanhar é este. O Felipe Castanhar é um cara das Elas. O Felipe Castanhar é um cara muito top, né? O Felipe Castanhar é um cara muito, né? O Felipe Castanhar é um cara Potter, né?